Música Kersa e Alex Nastácio apresentam a partir de agora os lindos filhos, os gêmeos Luiz Felipe e Valentina. Para isso a gente tirou uma tarde especial para brincadeiras, diversão, tamanho família, no espaço que tem tudo a ver da Casa Amarela. Veja só a matéria. Contagem regressiva para essa matéria de hoje, você confere as estrelas Valentina e Luiz Felipe nessa matéria especial para as crianças, mães e pais. Música E ainda pela passagem do Dia das Mães, vamos contar um pouco dessa história festiva, alegre de viver, da Kersa, que é uma super mãe do Luiz Felipe e da Valentina, que celebram aí que já estão próximos dos oito meses. Claro, tudo isso com Alex, alegria, tamanho família. E com o mês de maio, a de celebração, as mulheres mesmo, porque também é um mês de celebração para as noivas e muito mais. A gente quer saber então como é ser mãe duas vezes, a emoção é em dobro, como é isso, Kersa? Não, com certeza a emoção é em dobro e muito mais gratificante. Tudo é em dobro, o amor é em dobro, o trabalho é em dobro, mas a alegria é incontestável em dobro. Luiz Felipe e a Valentina só dão felicidades. Como foi aí os preparativos, as emoções do período de gravidez? Essa parte é mais complicada? É, bem mais complicada. Minha gravidez não foi uma gravidez fácil, até porque eu tive dificuldades para ter os dois, né? Tive que fazer tratamento, mas quando vieram, vieram dupla e ainda um casal com essa felicidade enorme que eu tenho, com saúde, cada um mais lindo que o outro. E como é que foi essa tarde aí que a gente convidou o casal para conhecer a Casa Amarela, numa tarde de diversão com os meninos? Como foi essa parte? Eles adoraram, né? O local é lindo, é um espaço bem infantil, então eles puderam brincar, gostaram, curtiram. Planejamento familiar para ter dois, né? Dessa forma, como é que foi isso? Foi um planejamento de muitos anos para ter dois e criar os dois, assim, do jeito mais correto, né? Mas agora tudo é planejando sempre, porque cada mês é uma etapa diferente. Aí está se aproximando aí, vem batizado, vem aniversário, depois vem colégio, cada mês a gente descobre também uma coisa que emociona mais a gente. Os dois são uma alegria só, quem é mais simpático que o outro? Dá para definir um pouco deles dois? Tem algumas diferenças entre gêmeos também, né? Tem, tem. Até porque o Luiz Felipe e a Valentina são bivitalinos, né? Então, a Valentina é uma criança mais ativa e uma criança mais, vamos dizer assim, chora um pouquinho mais que o Luiz Felipe. Luiz Felipe é uma criança doce, alegre, para todo mundo ele ri, para todo mundo ele brinca, acorda sorrindo. Para ele só existe choro se for de fome. Apesar de serem bivitalinos, eles parecem muito fisicamente um com o outro. É, puxaram muito para o pai, né? O pai, na cor em tudo, se parecem. Realmente, eu acho que os dois se parecem. Para mim, os dois são lindos, de todo jeito. Para dividir a responsabilidade da paternidade, da maternidade, fica mais complicado. O Alex, nesse caso, ajuda muito, cara? Ajuda demais. Isso eu não posso falar. Graças a Deus, o Alex é um paizão. Ele me ajuda até mamadeira, tudo, tudo. A única coisa que ele não dá é banho, porque realmente é uma coisa um pouco complicada. Mas o resto, eu saio, posso deixar o Alex como babaca, não tem problema. Dos dois, ele dá conta. E qual seria a participação do pai nesse caso, né? Nascimento duplo de gêmeos. O Alex, a gente percebe, quem te conhece de perto, que realmente você participa do dia a dia mesmo, em tudo. Como essa divisão de tarefas, esse acompanhamento diário dos garotos. Rivando, antes de tudo, é muito prazer poder acompanhar, poder ter um casal, poder dividir. É muito trabalho, é muita responsabilidade. Por mais que o pai, às vezes, não queira ter essa obrigação, ele acaba tendo, porque o volume de coisas se fazia muito grande mesmo. Mas pra mim é um prazer estar em casa mais cedo, poder curtir meus filhos, dar leite duas, três da manhã. Isso aí sou eu que faço. E é muito gostoso. Acordo feliz, acordo contente, de madrugada pra dar leite, porque é uma coisa que me deixa muito feliz. E essas tarefas, pra você, quais foram as mais fáceis e as mais difíceis? A questão do banho, até hoje você não consegue. Banho, banho. Eu nunca tentei dar banho, porque tem babás e sogra que faz muito melhor do que eu. Então, eu deixo isso aí pra elas. Agora, é difícil, é trocar fralda. Trocar fralda é um pouco difícil, porque ainda mais pra ela, menina, tem que ter um cuidado, uma delicadeza, uma higiene muito mais peculiar, né? Porque ela é menina. Agora, como tudo é gostoso e tudo é muito prazeroso, acaba sendo tudo divertido, com muito amor. Então, é muito bom. Reprodução assistida, isso quer dizer que serão apenas esses, ou vem mais pela frente casa? Não, depois de tanto sacrifício, esses já deram pra encerrar, né? Mas foi uma reprodução assistida, sim. Quero até agradecer bastante ao doutor André e doutor Valdir, que foi quem me acompanhou. Eles dois foram essenciais pra uma gravidez, assim, transcorrer, mesmo sendo muito complicado, transcorrer tão bem, meus filhos nascerem tão saudáveis. Esse é o primeiro dia das mães, seu, junto com eles. Qual a emoção disso tudo? Não, Ivanildo, é uma emoção que eu não sei transparecer o tamanho dela. É uma coisa, assim, de um amor que sai de dentro da gente, de doer quando a gente separa, sabe? O Alex viaja muito e eu acabo viajando junto com ele. E os netinhos ficam com a vovó. Mas quando a gente volta, aí dá pra perceber o tamanho que é essa emoção. Ok, então, olha, uma tarde especial de diversão do Alex com a Cássio, com os lindos filhos, a Valentina e Luiz Felipe. Você confere mais algumas imagens direto aqui desse belo cenário da Casa Amarela. E, Alex, pra finalizar, eu quero saber se você também, como agosto tá chegando, dia dos pais, já pensa nisso, em celebrar essa data junto com o Spinpon? Muito, muito. Eu fico vendo agora o dia das mães, a emoção que vai ser pra ela, né? Primeiro dia das mães, o casal, que nós esperamos muito. E fico muito ansioso, aguardando o dia dos pais, porque, afinal, vai ser muito bem, muito merecido. Qual seria o melhor presente pra você como mãe? O melhor presente pra mim como mãe é ver meus filhos com saúde, que, graças a Deus, até hoje nada aconteceu com eles. Esse, pra mim, não existe presente maior. Pra você, Alex? Ivan, eu também concordo, a saúde, a felicidade deles é muito importante, né? A gente, a gente que é filho e agora que a gente, que somos pai, ficamos imaginando que a felicidade, a saúde deles é muito mais importante do que tudo que nós podemos desejar de bem material mesmo. Os bebês, e também moda, eles vestem Lailê, que é parceira do Inside também. Essa questão das roupas, do figurino pra esses garotos, é mais complicada, né? Crescem bastante as roupas, geralmente acabam facilmente. Como é que é isso, Kess? Ivanildo, sabe que loja de criança dá lucro porque eles sabem que não interessa o preço, mas a emoção fala mais alto, né? A gente vai lá e compra. Então, assim, falou na Lailê, eu adoro. A Larissa é uma grande amiga minha, a loja dela tá linda, só tem coisa linda. A Luiz Clique tá vestindo um bórezinho, sapatinho Lailê. E eles são, assim, tudo que eu vejo, que eu puder, eu tô dando pra eles ficarem mais bonitos, apesar de já serem, né? Mas essa história de que perde rápido, perde muito rápido. Então, essa é a Alegria Tamanho Família, do Alex Kersa, com a Valentina Luiz Felipe. E é o Inside TV fazendo diferente e mostrando também a alegria, as emoções de ser mãe e também pai. Isso mesmo. Alegria Tamanho Família